Raposo, obrigado, boa tarde. O OTAN está se mobilizando para fazer um escudo aéreo contra os mísseis russos. Se os russos perderem essa vantagem, qual seria o próximo passo de Putin? Eu acabei de dizer, Raposo, fica difícil a gente mensurar se esse escudo antiaéreo realmente é eficaz o suficiente para coibir, para evitar, ou para pelo menos minorar, mitigar as capacidades dos mísseis russos e provocarem dano. Se fossem, partindo da suposição que fossem ou que sejam, nós teremos que imaginar que aí a gente vai sempre para aquela situação, para aquela história, para aquela conformação da possibilidade, cada vez maior e mais concreta, dos russos utilizarem o que de mais letal e destrutivo tem esse arsenal, que são as armas nucleares. Repito, também é uma concepção do canal. Se assim for, certamente serão, ao meu ver, as armas táticas. Não será uma situação de destruição absoluta, priorística, ataques contra Londres, Nova Iorque, Bruxelas, não acredito nisso. Não acredito que cheguemos a isso e, se chegarmos, teremos antes situações extremas na Ucrânia. O que a OTAN falou nessa semana foi que, se a Rússia utilizar esse armamento, seu exército seria destruído. Mas não disse se com réplicas nucleares ou com armamento convencional. Resta saber também se é capaz de fazer. Resta saber também se é capaz de fazer. Esta situação leva o conflito para sempre estar, de alguma forma, caminhando para um degradê mais incrementado, mais acirrado, mais perigoso, mais limite. Essa é a grande situação, a grande verdade. Você imagina... Olha, imagina se fosse o Brasil. O Brasil estivesse num conflito e acontecesse alguma ação dentro do nosso território numa base militar e que fosse uma operação de sabotagem que levasse a vítima de dezenas... Levasse dezenas de soldados a serem vítimas dessa ação. Certamente seria muito clara a necessidade, ou muito clara a necessidade de uma resposta. Uma resposta militar. A Sociedade Press traz agora a notícia, trazendo também o relato e a lembrança de que houve um ataque à planta termal de Belgorod, houve um ataque a um depósito de combustíveis, houve o ataque ao estreito de Caixa, a ponte, e as operações de sabotagem que vão se sucedendo. Eu falei para vocês desde o começo do conflito. Olha, se tem uma coisa que me preocupa nessa história toda, são as operações de sabotagem. Ainda que alguns coloquem aqui no chat, como Luiz Fernandes, guerra é guerra, vale tudo, o que a gente tem que fazer aqui como analista, Luiz, é dar a possibilidade, a perspectiva de que, nesse vale tudo que você chama, réplicas e tréplicas, possam nos ameaçar como espécie. É o lance do risco de um conflito nuclear. Será? Será? Será que haverá? Será que... Talvez a versão do João de ontem, né? Será que há um exagero? Será que há um exagero? Não sei. Pode ser que nos estejam induzindo a uma crença equivocada, né? Às vezes nos faltam elementos para fazer uma análise mais abrangente. Ao que parece, o risco de uma guerra nuclear é bastante grande. Ao que parece. O desenho do desenho coloca... Rolou já, né? Hiroshima e Nagasaki. É, mas eu digo em relação a esse conflito ucraniano, naturalmente. A Mariana Albuquerque Vargas diz que, quando o Putin começar a usar as armas mais letais, eventualmente nucleares, né? E ela coloca também... Químicas. Eu acredito que arma química não tenha ambiente, tá? Para a utilização. Que a coisa vai ficar mais complicada, né? Sim, sim. Ele afirmou que existe exagero, Silvia. Ele diz que existe exagero na visão dele. Existe uma concepção para gerar ansiedade, medo nas pessoas. E ele até faz uma analogia com a questão dos isolamentos sociais da pandemia. É uma perspectiva. WK Digital. Boa tarde, Rogério. Acho que a terceira guerra mundial não tem mais volta. É, muita gente está achando que a coisa vai para um caminho sem volta. Já estamos chegando a 3 mil pessoas.